Olá, tudo bem? Meu nome é André Gualberto, tenho 40 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história profissional para vocês. Trabalhei durante sete anos no varejo, no setor de comércio de imóveis e eletrodomésticos. Depois migrei para o setor de transporte rodoviário, onde trabalhei por 11 anos. No ano passado tivemos aí a pandemia e junto com isso vários empregos foram destruídos, inclusive o meu, perdi meu emprego e aí fiquei procurando alternativas de sobrevivência, modo de ganho de vida e como sempre me dediquei ao setor comercial, à área de vendas. Comecei a investir em algumas atividades comerciais até que me deparei com a necessidade de adquirir uma máquina de cartão. Acabei adquirindo essa maquininha bonita aqui, essa verdinha da Tom e descobri que tinha a oportunidade de vender as maquininhas e depois difundir o trabalho também através do programa Renda Extra da Tom. E com isso eu consegui me inserir nesse mercado e já desde o final de março comecei a divulgar o meu trabalho de forma tímida e pouco a pouco fui estudando, me aperfeiçoando, adquirindo conhecimento e alcancei um conhecimento que é suficiente ou necessário para poder dar uma boa assistência aos meus clientes e direcionar os clientes a esta empresa que está fazendo uma revolução no mercado com as taxas de juros reduzidas e com maquininhas muito bonitas e que tem atendido de forma excelente esse público que são os autônomos e o micro e pequenos empreendedores que estão tentando sobreviver e sair da crise. Então, eu sou agradecido a Deus por ter aberto essa porta através do programa da Tom. Tem sido de grande valia para a minha sobrevivência e a manutenção da minha família e eu convido você também a fazer parte desta família. Vem ser Tom com a gente também! Obrigado!